A CIDADE NO BRASIL Um pastor cuidou dele pra mim. Era um potro quando eu deixei. Tornado? Tornado? Vem aqui. Aqui. Isso. Há quanto tempo, hein, garoto? Já esqueceu os truques que eu lhe ensinei? Acha que ajoelhe? Vamos. Vamos ver se sabe ajoelhar. Isso. Isso. Isso, Tornado. Isso. Bom, menino. Isso é que é um bom cavalo.